Jesus nasceu, força dos astros, inspira a toada, pra cantar pra ti, com a minha rapaziada. Força dos astros, inspira a toada, pra cantar pra ti, com a minha rapaziada. Bravo! Bravo! Lá no Oriente, bravo, carambi, Lá no Oriente, lança dos astros, pra cantar pra ti, Força dos astros, inspira a toada, pra cantar pra ti, com a minha rapaziada. Estrela linda, vida é o meu Deus, lá no Oriente, onde meu Deus nasceu. Estrela linda, vida é o meu Deus, lá no Oriente, onde meu Deus nasceu. Força dos astros, inspira a toada, pra cantar pra ti, com a minha rapaziada. Força dos astros, inspira a toada, pra cantar pra ti, com a minha rapaziada. E a toada, pra cantar 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 Família, rapaziada, força dos astros Vamos! 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 Força dos astros, espira a tua onda Estrela linda, que é o meu Deus Lá no Oriente, onde meu Deus nasceu Estrela linda, que é o meu Deus Lá no Oriente, onde meu Deus nasceu Força dos astros, espira a tua onda Pra cantar pra ti, família rapazia Força dos astros, espira a tua onda Pra cantar pra ti, família rapazia Estrela linda, que é o meu Deus Lá no Oriente, onde meu Deus nasceu Lá no Oriente, onde meu Deus nasceu Pra cantar pra ti, família rapazia Força dos astros Vamos! 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 Vamos!